O relógio da matriz lá do meu bairro, as badaladas estão me deixando louco Eu me recordo com a triste e despedida, por isso mesmo estou morrendo pouco a pouco O relógio, o que não para é pelo menos um instante, não dá sossego ao meu pobre coração Que está morrendo por alguém que está distante Todos os dias, quando chega a tardezinha, que o relógio bate às 18 horas Meu coração acompanha uma batida, desde o momento em que meu bem foi embora O relógio, o que não para é pelo menos um instante, não dá sossego ao meu pobre coração Que está morrendo por alguém que está distante